Eu estive hoje na região do Campos Dourados, Residencial Campos Dourados, ali na saída para Aragoiânia, uma região muito boa, inclusive. Tinha muito tempo que eu não ia para o lado de lá. Uma mulher foi agredida dentro do condomínio onde ela mora, possivelmente por causa de farol alto do carro. A mulher está toda arrebentada, tomou porrada na covardia, tudo quanto é jeito, por causa de farol alto. Aí você fala, o que é isso, Branquinho? Está louco? Pois é, a vítima alega que um casal chegou dando socos e chutes como se não bastasse toda a situação. Os dois partiram com tudo para cima dela e também do carro dela. Reportagem completa na tela do Cidade. O chamado para a portaria do condomínio. O homem está batendo a mulher aqui, corre. As marcas resultado das agressões estão por todo o corpo. O primeiro chute que ele deu foi aqui no meu queixo. Estou com o meu maxilar lesionado. O meu nariz, ele sangrou muito, ele deu um chute no meu nariz. Até no nariz você tomou um chute? De chute. Todo tempo eu estava no chão já. No olho? Foi o resultado do chute que ele deu no meu nariz. Você também está com hematomas? Ele deu chutes aqui. Ele não bateu mais no meu rosto. Mas se você olhar aqui no meu braço, tem várias marcas que estão mais sutis. Agora mais estava... Porque eu me defendi, eu coloquei duas. Tem até um ralado aqui, você chegou a cair no chão? Foi ele que jogou, que me jogou no chão. As minhas costas também tem alguma coisa, porque o médico do IML olhou. Eu vi que você está mancando também. Sim. Meu joelho está arrebentado. No dia eu não conseguia pisar no chão. Agora com a base do medicamento eu estou conseguindo já andar. Tem horas que salta. Provavelmente eu rompeu o ligamento, segundo o médico do IML. Fim raio-x. No raio-x não dá para ver. Vou precisar fazer a ressonância. Madrugada de sexta para sábado, por volta de uma e pouco da manhã. A versão da vítima, ela chegava aqui neste condomínio, no residencial Campos Dourados, região sudoeste da capital. Na frente, um outro carro, que aparece nas imagens. Um veículo Volkswagen Gol, modelo mais antigo. Na versão da vítima, o Gol começou a parar, sem dar seta, não anunciando se ia estacionar ou não. Simplesmente parando. E aí, na versão da vítima, ela, para que o carro anuncie o que for fazer ou siga, ela liga o farol alto deste veículo aqui. O carro, na frente, para. Duas pessoas descem. E ali, começa a confusão. E eu dei luz alta, porque eu não sabia se ele ia estacionar numa garagem lateral ou se ele ia descer, o que estava acontecendo. Aí, a namorada dele desceu e gritou, se tinha como eu baixar meu farol. Eu falei que se eles continuassem, sim. Aí, ele pegou na mesma hora, ele já desceu. Chegou, perguntou qual era o meu bloco do meu apartamento. Eu me recusei a dar a informação, porque eu não tenho uma obrigação, ainda mais uma pessoa que eu não conheço. E aí, ele cuspiu na minha cara. Eu desci do carro, para tomar satisfação, porque quem que vai levar o cuspe na cara e vai achar bom? A falta de respeito. E aí, a namorada dele começou a bater no meu carro, tacar várias pancadas, sandalhadas. Moradores do condomínio registraram uma pequena parte das agressões. Então, tira ela. Não, não vai ser a pessoa. A vítima conseguiu registrar a placa do veículo dos agressores. A confusão continuou. E aí, ele já veio, já veio gritando, cadê minha mulher, querendo simular uma outra situação. E aí, eu falei para ele, você não chega perto de mim, porque você vai se arrepender. Porque eu já estava com a cerveja. Eu quebrei, porque eu estava me defendendo, eu estava esperando ele vir em cima de mim. E como ele começou a falar que ela não estava com ele, eu pensei, ele vai vir por um lado e ela para o outro. E eu vou ser agredida de novo. Depois disso tudo, olha só como é que ficou o veículo. Conseguiram quebrar parte do para-choque. A placa foi arrancada, roubada. Santiago, vai vir aqui comigo? Rodrigo, aqui a gente vê marca de chute, aqui também um amassado, chega mais. Aqui a gente vê naquela cena que a pessoa batia no carro e aqui outro dano. A porta foi forçada dessa maneira, no sentido de tentar quebrá-la. E aí, olha o estrago. Além do dano material, ficou o dano das agressões no corpo e principalmente o dano psicológico. A ocorrência foi registrada no 20º DP em Goiânia. Nós já atendemos a vítima aqui, a principal vítima, né? Abrimos o procedimento, mas dependemos da conclusão do laudo médico para definir se houve lesões simples ou se houve lesão grave. No caso, aquela notícia ou a fratura de uma mandíbula, né? Mas vamos aguardar o laudo para poder definir qual procedimento será tomado. TCO ou inquérito policial. E a partir disso, dependendo de que grau que for, as lesões e qual que é qual? É, vamos ficar submissos ao laudo de corpo de delito. É o médico que vai definir para a gente se é lesão simples ou se é lesão corporal de natureza grave. Você está com medo? Muito. Eu não fiquei na minha casa, minhas amigas vieram me buscar e me levaram para a casa delas. Durante a reportagem, deixei meu contato pessoal lá no condomínio e também depois que a gente fez a reportagem, a nossa produção tentou entrar em contato com os síndicos lá do condomínio para saber qual a posição deles diante dos fatos. Mas não conseguimos o contato, portanto, o espaço continua aberto. Vem aqui comigo, ó. A quantidade de feminicídios que continuam acontecendo preocupa, claro, as autoridades e toda a sociedade.